Não tenho tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora Tudo foi embora, só tenho você agora Avião, silêncio, os teus meus vícios ligaram contigo, vem me socorra agora Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora Essa não é mais uma canção de amor, não Eu canto pra ti, já sei onde estou Olhando pra mim, posso saber que nada sou Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer Que nada, 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 nada Não posso fazer nada, 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 nada Eu canto pra ti, já sei onde estou Olhando pra mim, posso saber que nada sou Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer Ai, Jesus, será que foi esse? Foi 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 esse Foi Gravou, 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 gravou Tchau Tchau Tchau